Boa tarde, Deus abençoe a sua vida grandemente. Quero te convidar a orar comigo o Salmo 91. Esse Salmo é um Salmo de guerra, é um Salmo que nós oramos para proteger a nossa casa, para quebrar todo o mal, toda a palavra de maldição, toda a inveja, toda a feitiçaria. É um Salmo que, quando orado com muita fé, tem o poder de desfazer a obra do mal, a obra do diabo. Quando nós oramos com fé, nós guardamos a nossa casa e guardamos também a nossa família. Então eu te convido a colocar um propósito com Deus, através do Salmo 91. Eu não sei a situação que você está passando, se você tem um familiar doente, se você tem um familiar que está nos vícios, uma pessoa que não está nos caminhos certos. Eu não sei. Coloca um propósito com Deus. Vamos orar com fé, vamos acreditar que Deus pode todas as coisas, que Deus é o Deus do impossível. Então vamos crer. Escreve aqui embaixo, nos comentários já, o teu propósito. Eu quero sair da depressão, eu quero que a minha família seja livre desse mal, eu preciso que esse casamento seja restaurado. Escreve com fé e nós vamos orar. E no final eu vou orar depois pelo teu propósito. Eu vou ler o que você escreveu nos comentários e eu vou orar em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos orar. Eu gostaria que você repetisse as palavras com fé, acreditando. Se você não puder repetir, na sua mente. Eu vou falando, você vai repetindo na sua mente. Amém? Vamos lá. Agora vamos orar o Salmo 91. Repete comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Dez mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não vai chegar a você. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Por que tu, ó Senhor, és o meu refúgio? No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei. E o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que assim seja, meu Deus, sobre nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar sobre o versículo 1 hoje pra você. O versículo 1 do Salmo 91 diz assim. Muitas vezes nós falamos para o Senhor que nós precisamos de paz, de descanso. E esse versículo fala pra você descansar debaixo da asa de Deus, debaixo da sombra dEle. Mas esse descanso é pra aquele que está no esconderijo do Senhor. É aquele que faz do Senhor o seu refúgio. É aquele que vem se esconder na presença dEle. A presença dEle. A presença de Deus. É que vai dar descanso pra tua alma. É que vai dar dias de paz pra você. Amém? Nós vamos ainda orar o Pai Nosso e vamos também fazer a oração forte por você. Mas antes de orar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra que essas orações cheguem no seu celular. Aqui embaixo, a palavra escrita em vermelho, inscrever-se. Eu gostaria que você clicasse depois no símbolo de um sino com a palavra Todas. Clique. Pronto. Dessa forma, as orações vão chegar até o seu celular todos os dias pra gente continuar essa corrente de fé. Firme nos propósitos de Deus e crendo que você vai viver o milagre. Já aproveita e clique aqui embaixo no joinha. Gostei. É só clicar pra que o YouTube envie essa oração pra todos aqueles que precisam. Amém? Assim você também me ajuda a ajudar outras pessoas. É só clicar no gostei. Vamos lá? Vamos fazer a nossa oração. Agora, do Pai Nosso e depois nós vamos no final na oração forte. Repete comigo a oração do Pai Nosso, pra que nesse dia Deus seja a sua providência. Amém? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, eu sei que a tua vontade, a tua vontade é a tua vontade, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que ela venha sobre nós, que o Senhor nos sustente a cada dia, que não nos falte nada, em todo o tempo, que possamos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas nos ajude, nos fortaleça pra fugir da aparência do mal, do pecado. Senhor, nos perdoe e nos dê também um coração perdoador, assim como é o teu. Meu Pai, entregamos toda a honra e glória para ti, porque nós sabemos que sem o Senhor não podemos fazer nada. Em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos para a nossa oração forte. Agora a oração é de guerra. Vamos guerrear a tua guerra. Nós vamos lutar. Nós não lutamos contra pessoas, mas nós lutamos contra o mal, a raiz desse mal. Amém? Então, agora você vai receber a oração. Não precisa orar comigo, eu gostaria que você recebesse essa oração forte. E eu tenho convicção que depois dessa oração, a sua vida vai andar. Que você vai ficar bem. Amém? Se puder, feche os teus olhos. Se não, da forma que você está, receba essa oração. Em nome de Jesus, eu passo com poder e autoridade do alto e da cabeça à planta dos pés. Seja quebrado agora todo o mal. Solta a vida e o coração. Sai! Você que entrou no pensamento dela. Você que tem trazido tristeza a esse coração mágoa. Pode soltar. Em nome de Jesus. Sai daí. Sai. Você não vai ficar. Não tem espaço para você. Em nome de Jesus. Eu arranco agora essa doença. Eu arranco agora essa tristeza. Sai do estômago agora. A dor nas costas. A dor de cabeça. A enxaqueca. Eu ordeno. Vai para a cruz agora. Em nome de Jesus. Esse mal que vem atormentando essa família. Junto que é seu chai dessa casa agora. Seja desfeito agora toda a obra de feitiçaria. Seja quebrado todo o mal agora. Onde foi lanchado. Seja desfeito. Seja quebrado. Seja destruído em nome de Jesus. E eu ordeno. Todo o mal. Pode retirar agora a doença. A dor. O sofrimento. A barreira. O laço. O embaraço. Arranca. E sai daí com seus. Sua sujeira. Em nome de Jesus. Pode pegar o que é seu. Eu reprendo agora na mente. Toda a sujeira. Sai. No coração. Toda a tristeza. Sai. No corpo. Toda a doença. Sai. Sai da casa dela. Sai da família. Sai da mente. Pode juntar tudo agora. Desfazer. Em nome de Jesus. Pode soltar. Solta as amarras. Que não deixa. Essa pessoa ir para frente dos pés dela. Não deixa ela caminhar. Solta. Das mãos. Todos os grilhões. Toda a corrente. Toda a algema. Solta dessa mão agora. Para que ela consiga ser abençoada. Arranca. Em nome de Jesus. Tira o impedimento. A barreira. Que você tem colocado para a vida dela. Não ir para frente. Pode arrancar agora. Eu revogo no mundo espiritual. Toda a palavra de mal de chão. Toda a praga que foi lançada. Seja revogada. Destruída. E agora todo o mal. Do maior ao menor. Do mais fraco ao mais forte. Em nome de Jesus. Por inteiro. Saia dessa vida. Todo o resto do mal. Saia. Em nome de Jesus. Fala. Amém. Respire fundo. E fale. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Seja livre agora. Receba agora o alívio. A paz dentro de você. Em nome do Senhor Jesus. Escreve aqui nos comentários. Eu recebo. Quando você escreve. Eu recebo aqui nos comentários. Você está dizendo. Eu achei. Eu recebo. Seja agora livre. Receba saúde. Que tudo dê certo. Seja próspero. Daqui em diante. Em nome de Jesus. Amém. Toma posse dessa oração. Creia que Deus enviou um anjo. Para proteger. Para livrar de todo o mal. Creia que Deus quer te abençoar. Que todas as bênçãos do Salmo 91. Venham sobre você. Sobre a tua casa. E sobre a tua família também. Quero te convidar a ficar comigo. Sete dias seguidos. Por esse seu propósito. Vamos lutar. Vamos lutar. Deus tem poder para abençoar. Deus quer te abençoar. Mas não desista. Vamos lá. Sete dias firmes. No propósito de fé. Amém. Eu sei que todos precisam de Deus. Todos precisam de bênção. De vitória. De proteção. Eu preciso. E você também precisa. Agora vamos abençoar alguém. Envie essa oração. Para sete pessoas. Do seu WhatsApp. É só clicar em compartilhar. Depois o WhatsApp. Escolha sete pessoas. Sete pessoas que você sabe que está sofrendo. Sete pessoas que você sabe que não está bem. Manda para essas pessoas. E eu tenho convicção. Que o nosso Deus também vai curar. Que o nosso Deus também vai abençoar. E que o Senhor Jesus vai dar para ela vida. Vai dar o alívio. E vai trazer paz e alegria sobre elas. Mas também sobre você e a tua casa. Amém. Deus abençoe a tua vida. Te guarde de todo mal em nome de Jesus.